Isso aqui saiu nada mais, nada menos, do que na Globo, né? Malu Gaspar, X suspenso. O temor no STF por Alexandre de Moraes após nota da Embaixada dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Nós temos que, pessoal, vocês são pessoas muito inteligentes e pessoas que fazem uma análise junto com nós outros, né? A gente faz análise juntos. Então, isso é muito bom. E a gente está sempre observando os acontecimentos. Uma análise é assim. Vou explicar para você uma coisa bem simples para você entender o que é uma análise. Por exemplo, o Alexandre de Moraes junto com o Lula, eles estarão presentes no dia 7 de setembro. Isso aí são fatos. Agora, qual é a análise que vem por trás disso? Bom, análise quando você vê o Alexandre de Moraes estar junto com o Lula no dia 7 de setembro? São vários, né? Você pode dizer, ah, o Alexandre de Moraes agora é petista. Ah, o Alexandre de Moraes agora está se aproximando ao petista para poder se blindar. Ah, o Alexandre de Moraes, ele está fazendo isso agora porque ele está com medo. Ele está com medo porque as coisas não estão indo bem para ele. Então, são vários pontos que nós precisamos calcular. Então, por exemplo, na minha opinião, o Alexandre de Moraes não é petista. O Alexandre de Moraes é do sistema. Mas esses globalistas, eles se uniram ao comunista para derrotar o bolsonarismo. Várias matérias eles dizem nós derrotamos o bolsonarismo e o bolsonarismo nunca foi derrotado e nunca será derrotado. É só conversa mole. Mas o que nós entendemos? Então, eu não acho que ele seja um petista. Então, o ponto de dizer que ele se torna um petista, na minha opinião, na minha análise, não é esse. Então, qual é o segundo análise? Se ele está se blindando, sim. Acredito que ele esteja tentando se blindar. Mas, espera aí. Por que o Alexandre de Moraes está se blindando se ele é o fortão que não tem medo de nada e nada vai acontecer com ele? Não vai ser empitimado, nada vai acontecer. Mas, espera aí. Se nada vai acontecer, o Alexandre de Moraes é o Todo-Poderoso, para que ele está se blindando? Por que ele está se blindando? Então, você vê que realmente tem um medo. O Alexandre de Moraes está com medo. O Alexandre de Moraes está preocupado. E é isso que está acontecendo, né? Acho que a Câmara está meio assim. Sei lá. Então, ele está muito preocupado. Por quê? Porque ele está com medo. Quando você olha o site que mostra quantos senadores querem o impeachment do Alexandre de Moraes, são 28 senadores. Nós precisamos 26 mais. Para que haja um impeachment do Alexandre de Moraes, nós precisamos 54 senadores para votar em favor do impeachment. Aí você fala assim, mas, Fábio, você tem 37 senadores que são indecisos. Esses 37 senadores, eles são aquele centrão, né? E eles estão ali por quê? Por dinheiro. Eles estão ali por poder. Eles estão ali por tudo, menos por lógica. Ou liberdade. Ou realidade. Não. São os fisiológicos. Se é aquela condição que eu sempre coloco para você. A pessoa pergunta assim, Fábio, o Alexandre de Moraes vai cair? Olha, não é algo premeditado. É algo que tem que ser feito para que ele caia. Tem que ser feito. É condicional. Se o povo for às ruas de forma esmagadora, o Alexandre de Moraes vai cair, sim. Quando é que o Alexandre de Moraes cai? Ele vai cair imediatamente. Ele cai rápido. Imagina você, se nós tivéssemos hoje, só para a questão aqui do nosso debate, se nós tivéssemos hoje no Brasil, 10% da população, 10% da população indo para frente. 10%. Então, você imagina o quê? 10% da população não faria com que isso tudo mudasse? 10%? Imagina você, 10% da população nas ruas. 10% da população pedindo impeachment do Alexandre de Moraes. Aí, esses 37 senadores que estão indecisos, todos eles cairiam para a direita. Todos eles cairiam ô louco, voltou, voltou aí, beleza, voltou. Que coisa doida, caiu e voltou na hora. Eu não sei o que aconteceu, não, mas deu uma caída e voltou. É que a gente fala, falar de Alexandre de Moraes o negócio às vezes cai e volta, o negócio fica doido. Então, vamos lá. Então, é claro que cairiam. Então, cairiam com certeza absoluta que ele cairia. com certeza absoluta, isso iria acontecer, mas é uma condicional, tem que acontecer isso. Mas, quando a gente vê que o Alexandre de Moraes está se blindando, é porque ele está com muito medo. Então, essa é uma análise. Ele está com medo, existe o perigo dele cair, por isso que ele está se blindando, ele está se protegendo, ele está fazendo, ele está jogando as cartas para que ele não caia, ele está mexendo os pauzinhos para que ele não venha cair. Então, nós precisamos entender isso. Fábio, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Eu botei a matéria aqui, a matéria sumiu. Deixa eu botar de novo para vocês lerem mais uma vez. É bem simples o que diz a matéria aqui. E a matéria da Globo, né? X suspenso, o temor no STF por Alexandre de Moraes após nota da Embaixada dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Você fala assim, mas Fábio, o Alexandre de Moraes, Fábio, ele gosta dos Estados Unidos, os Estados Unidos gostam do Alexandre de Moraes. Eles estão no mesmo time. E eu acho que uma análise até interessante. Pode ser que sim, que a Kamala Harris e o Biden estejam no mesmo time com o Alexandre de Moraes. Só que é ano de eleição. Ano de eleição, eles não vão poder dar esse mole. O Elon Musk está usando o que está acontecendo no Brasil para a política americana. O Donald Trump, o presidente Trump, está usando o que está acontecendo no Brasil para a política, se beneficiar na política. Porque eles estão dizendo agora que nos Estados Unidos, tanto o presidente Donald Trump quanto o Elon Musk e todos os republicanos, que se a Kamala Harris vencer essas eleições, ela falar o mesmo que está sendo feito no Brasil. Então, eles estão usando isso em benefício da política americana. ou seja, o embaixador escolhido pelo Biden que está no Brasil, ele não pode simplesmente favorecer o Alexandre de Moraes porque seria um tiro no pé da campanha política da Kamala Harris. Isso seria mostrado para todo o povo americano que é verdade que a Kamala Harris ganhando irá censurar o povo americano. Então, eles têm que agir de forma para a política. Não é que eles estão importando com você, eu gosto de você, eu não gosto de você. eles vão jogar o jogo político e o jogo político nesse momento é eles ficarem contra o ministro ditador. Então, acho que é importante a gente entender esse jogo. É importante a gente perceber essa jogada. A gente olha, observa o cenário e fala, então existe uma chance de ele cair. Então, existe uma probabilidade de ele cair? Claro que sim. Claro que há. Mas, é uma condicional. Já assinou? Você já assinou as cartas? Já colocou uma carta ali? Assinou ou não assinou? Não sei. Você já assinou? Deveria ter assinado. Então, são essas coisas que precisam ser feitas antes de tudo. Então, a gente precisa fazer esse jogo. Vamos lá. Tem mais matérias aqui para a gente entender. Então, ele está com medo. E está com medo por quê, Fábio? Por que ele está com medo? Porque essas coisas aqui que a gente começa a ver as matérias, elas começam a acontecer mais e mais. vamos lá. Mega investor diz que suspensão do X vai afugentar capitais do Brasil. Esse cara que é um mega investidor, ele faz investimento de 18 bilhões de dólares. Imagina, quanto desse dinheiro poderia ser investido no Brasil e não será mais, porque eles estão com medo. Então, existe uma pressão, existe uma pressão econômica sobre isso também. As pessoas estão indo para cima do Alexandre de Moraes porque o Alexandre de Moraes está cometendo esses erros graves, graves erros que ele está cometendo. Por exemplo, tem um vídeo aqui, deixa eu ver se eu coloco esse vídeo aqui para você ver. Esse vídeo aqui é um vídeo interessante dos erros do Alexandre de Moraes. Pessoal, dá um joinha se você não deu ainda. vamos chegar ao maior número de pessoas possível. E se você não está na nossa trincheira, você deve entrar na nossa trincheira, pessoal. Entre na nossa trincheira. Se você não sabe o que é a trincheira, depois a gente vai falar para você o que é a trincheira. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Pessoal, eu tenho mudado a voz para proteger o nosso trabalho, tá, pessoal? Então, eu tenho mudado a voz. Olha só, esse advogado aqui, um advogado aí do sistema falou hoje. Tá lá no X, tá? Eu mudei a voz para não dar problema de direitos autorais e coisas assim. Vamos lá, olha isso. No início do debate, a situação, o início desse inquérito. Então, presumindo que está tudo regular, nós vamos chegar pontualmente a uma análise separada dessa decisão recente e primeiro da intimação que você falou. Com relação à intimação, olha que interessante, acabamos de criticar a forma que esses inquéritos estão tramitando. Com relação à intimação, eu não vejo problema nenhum, inclusive a lei do processo eletrônico, durante a pandemia nós tivemos intimações pelo WhatsApp, o STJ tem precedente de intimações pelo meio eletrônico. Quando há a urgência na intimação, quando há a burla, a análise da burla da parte de tentar se afastar da justiça, a meu ver, pode haver intimação pelo meio eletrônico e a grande intenção da intimação, o grande objetivo da intimação é dar ciência à parte. Como a Lama Musk reage, publica, etc, e claramente ali se deu por intimada, é inegável, é inquestionável. Não dá para depois o Lama dizer que não sabia sobre essa decisão. Então, com relação à decisão ser encaminhada via ambiente virtual, eu não vejo muito problema, até porque ele tirou o escritório, tirou a representação legal, foi proposital a intenção de não receber a intimação e aí, com certeza, o Jiu-Jitsu tem que achar formas para que se intime adequadamente. E, a meu ver, essa forma funcionou e teve o seu objetivo alcançado. Então, pessoal, isso aqui é um advogado e na opinião dele, dos estudos dele, a intimação que foi feita pela internet, de acordo com ele, ele não vê nenhum problema disso. A intimação, diz ele, que durante a pandemia muitas intimações, muitas pessoas foram intimadas através de meios de comunicação de internet também. E ele diz que, como o Elon Musk respondeu a Alexandre Moraes, deu a entender que ele aceitou e recebeu a intimação. Então, essa é a opinião do advogado. E aí, ele continua e agora é onde ele discorda completamente com Alexandre Moraes e joga no ventilador. Escuta só isso aqui. Não sei se você consegue entender bem, porque a gente muda a voz. Tomara que você consiga. Vamos lá. Agora, ele joga no ventilador. Vamos lá. Sim. E aí, é uma situação mais complexa. Nós estamos falando de uma decisão de 50 páginas, mais de 50 páginas que tem uma página, se não me engano, que traz como principal decisão suspensão do X e duas decisões também que são paralelas, a do Starlink, inclusive, é em outra decisão, mas tem a ver com tudo isso. É a situação da multa para o usuário que usar o VPN para acessar o X de 50 mil reais e outra decisão também que tem tudo a ver com essa história é o bloqueio de mais de 18 milhões de reais na conta da Starlink, aquela empresa que é provedora de internet, também tem Alamansk como um dos donos e atua no Brasil e teve o congelamento desses 18 milhões para pagar essas multas processuais da X que tirou a sua representação legal. Quando a nossa decisão eu vou começar pelas críticas. A própria UAB já apresentou o recurso com relação à multa ao usuário que é absurda uma vez que não tem base legal. Você não consegue pensar numa intimação que assim que você decidiu todo mundo teve ciência, né? Erga hominis. Não existe isso. A intimação da decisão deve ser para cada um. E aí não dá para presumir que todos os usuários tiveram ciência da intimação mesmo que isso foi amplamente divulgado. Aqui ele fala uma coisa interessante, né? Ele fala aqui que, por exemplo, a intimação ela foi feita para o Elon Musk. A intimação não foi feita para todo mundo. E não tem como você achar que todo mundo foi intimado e todo mundo sabe dessa lei. Ou seja, a própria UAB entrou contra o Alexandre de Moraes nessa situação de proibirem as pessoas de acessarem o X através de um VPN. Então ele diz que está completamente errado o Alexandre de Moraes fazer esse tipo de intimação. Fazer esse tipo de lei. É totalmente errado. Ele não tem nenhum respaldo de lei para que ele possa punir as pessoas com 50 mil reais para que as pessoas não possam usar o VPN deles e entrar no X. Isso é completamente ilegal. Então ninguém dessas pessoas fazem parte do caso. então essas pessoas não podem ser punidas. Elas não fazem parte do processo. Essas pessoas não estão sendo processadas. Então é totalmente ilegal é o que ele está falando. Continuando. Primeiro, pela falta de intimação aos usuários, todos os usuários, não poderia haver a punição dos 50 mil. Segunda coisa, essa decisão da parte do VPN é inexecuível. Então ele fala, primeiro, que não tem como punir os usuários porque eles não fazem parte do protesto. Aí ele fala, segunda parte, essa jogada do Alexandre Moraes é impossível de ser cumprida. Foi aquilo que eu falo para vocês e aqui a gente precisa entender o que ele fala e eu vou explicar melhor. Mas vamos lá. A VPN, a Virtual Private Network, serve exatamente para a pessoa navegar sem que o seu tráfego seja interceptado. Ele é criptografado ponto a ponto. Isso significa que até dá para saber que uma pessoa usa a VPN, mas não dá para saber o que aquele usuário acessou, porque esse tráfego é criptografado ponto a ponto. Então, é inexecuível, não daria para ninguém descobrir se aquela VPN foi utilizada para acessar o X, não dá para aplicar muito. Então, vamos lá. Então, o segundo ponto que ele coloca aqui, eu preciso mais explicar melhor para você. Eu sei que a voz fica difícil, a gente bota rápido aí e às vezes atrapalha muito de vocês, né? Mas eu consigo entender muito bem o que ele está falando. Vamos lá. O ponto dois, ele diz o seguinte, o Alexandre Moraes, ele fez essa regra totalmente inconstitucional, somente ditadores que fazem, é que vocês estão proibidos de usarem VPN e se usarem VPN, vocês vão pagar a multa de 50 mil reais. Só que o VPN, o trabalho do VPN, é exatamente esconder, esconder o que você está vendo. Então, por exemplo, o Alexandre Moraes, ele até pode saber que você tem VPN, mas não tem como ele saber o que você está vendo ou entrando com VPN. O trabalho do VPN é exatamente esse, é esconder das autoridades ditadoriais o que você está vendo na internet. Então, ele pode dizer, ah, o Fábio tem VPN, mas ele não tem como dizer o que o Fábio está assistindo na internet. Isso que é o VPN. O VPN trabalha exatamente isso, escondendo tudo isso. Então, é impossível, entre aspas, que o Alexandre Moraes saiba que você, por exemplo, que tem VPN, está olhando o X nesse momento. A não ser que você entre no X com o teu VPN e no X você está retuitando, você está postando, você está fazendo algum tipo de comentário. porque aí o Alexandre Moraes vê que na sua região as provedoras já caíram e a única forma de você ter entrado no X era através de um VPN. Então, aí você se entrega. Por exemplo, por isso que eu sempre falo, se você tem VPN e você está entrando no X ou qualquer outro lugar, não fale para ninguém. E se você estiver no X, assista o que você quer assistir, mas não compartilhe. não coloque comentário, não faça postagem, seja um sniper, esteja escondido, seja um fantasma ali, que ninguém te veja. Não venha aqui no comentário e coloque, ah, eu tenho VPN. Não faça isso de maneira nenhuma. Seja, esteja tudo escondido. Entendeu? Ninguém precisa saber se você tem ou não VPN. Então, é o que eu falo. Vamos lá. Se você tem VPN, você está totalmente protegido. A não ser que você diga que você tem VPN, a não ser que você poste coisa. Então, vai ver sua postagem, vai ver que você está usando VPN. Entendeu a jogada? Então, é o que ele explica aqui, eu concordo com ele. Se você tiver um VPN, ninguém vai conseguir. Mas o Charo falou assim, então, posso criar um perfil fake e posso falar à vontade com VPN. O problema é que seu perfil fake vai ser rastreado. Entendeu? Vai ser rastreado e vai acabar chegando até você. Mas se você quiser usar VPN para ver coisas, você não vai postar coisas, você não vai criar perfis novos. Ninguém vai saber quem você é. Entendeu? Ninguém vai saber. Continuando. Não há base legal para sustentar. Além da intimação e além de ser inexecuível, não há base legal para sustentar que uma decisão judicial imediatamente tenha efeito para todos os usuários que nem parte são no processo ou nesse inquérito. Então, essas são as críticas a esta parte óbvia, muito bem faz, em recorrer e tentar derrubar esse trecho. Com relação ao bloqueio das contas da Starlink, também criticamos muito que é uma empresa terceira, com a sua atividade diferente da X, que tem o quadro societário também diferente do quadro societário da X, que na verdade o Supremo determinou o bloqueio para pagar uma conta de uma empresa que é o Alamãs que é sócio, mas não é justo e também para nós, a nossa vez, falta a base legal para isso. E a gente vai para o ponto principal da decisão que é a suspensão do X. Essa decisão é a mais polêmica e a mais difícil de falar se está certa ou errada. Porque, lembra, isolando a situação do início dos inquéritos, a gente vai para o fato em si, que é uma decisão judicial que tinha como objetivo reestabelecer o que diz a lei, que é a representação legal. Não foi cumprida. E aí o magistrado tem essa opção realmente de majorar as medidas coercitivas, com multa diária, com intimações, etc., a ponto de chegar à suspensão da plataforma. Isso é previsto em lei, inclusive. E ele tomou a decisão mais gravosa, alguns magistrados, inclusive, questionam se não poderia ter tido uma medida anterior, mais razoável, etc., mas foi a medida tomada e o que eu posso dizer é o que diz a lei. Diante da falta de cumprimento de decisão judicial, pode haver sim a suspensão da plataforma. Mesmo afetando os usuários, e aí também debaixo esse choque de direitos dos 20 milhões de usuários e da plataforma de cumprir decisões judiciais, o Supremo decidiu assim por uma decisão monocrática do Alexandre de Moraes, do ministro, e que foi agora chancelada por cinco ministros do Supremo do Tribunal Federal na primeira turma ao analisar a questão, mantendo essa decisão na sua integralidade. Então, me parece que realmente essa parte da decisão pode ocorrer de acordo com a lei brasileira. Então, é muito interessante o que ele falou. Então, você vê um jurista em canais da grande mídia falando que o Alexandre de Moraes está completamente errado. Erra e erra feio. Então, é perigoso. O que eu tenho falado para vocês é o seguinte. Nós temos o que nós chamamos da nossa trincheira. A nossa trincheira é um canal exclusivo para todos vocês que querem um, fazer com que o nosso canal seja independente e dois, ter segurança. Vocês sabem que, por exemplo, derrubaram o X. Vocês sabem que derrubaram o Terça Livre. Vocês sabem que derrubaram a Jovem Pan. Derrubaram. Eles conseguem derrubar tudo. Então, existem muitas coisas que a gente não pode falar. A gente não pode falar. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos ter um lugar que seja nosso. porque o cara fala assim, mas eles estão derrubando o crime. Não é crime. Eles derrubam coisas que eles querem derrubar. Cara, eles não têm medo de crimes. Eles têm medo da verdade. Eles não derrubam canais porque estão cometendo um crime. Eles derrubam canais porque estão falando a verdade. Esse é o problema. Por isso que nós criamos esse grupo da trincheira onde você pode entrar e lá a gente vai compartilhar com você tudo o que acontece nesse mundo. Iremos fazer lives onde falaremos toda a verdade sem pisar no freio e você vai estar totalmente seguro. Então, é um lugar para você pensar porque na grande mídia você sabe que a gente não pode falar. Na grande mídia você sabe que tem muitas coisas que a gente tem que engolir sapo e lá é um lugar totalmente para nós na trincheira. Então, se você quiser apoiar o nosso canal, fazer com que a gente comece a se levantar e lutar contra a mídia mentirosa brasileira, entre na trincheira, tá? É um lugar exclusivo para nós. Você não precisa ter um VPN para entrar na trincheira. Fábio, eu estou com medo de pegar VPN porque o Alexandre de Moraes está perseguindo o geral. Então, não entra. A gente mostra para você tudo o que está no X. Então, você não precisa se arriscar. O que você precisa fazer, se você puder, tiver condições, entra na trincheira e ajuda a gente. Fábio, e você ainda ganha um curso para inteligência artificial se você quiser. Mas o que você vai ganhar não é isso. O que você vai ganhar é estar junto com a gente. O único lugar que eu estou hoje para conversar com vocês é na trincheira. Fizeram aí perfis falsos meus dizendo que eu estou vendendo curso. Não estou vendendo curso em lugar nenhum. Não entre nessas coisas. Eu só converso com vocês lá na trincheira. É o único lugar. Fábio, como é que eu faço para entrar na trincheira? Está o link aqui embaixo, você pode entrar. Está o link aqui nos comentários, você pode entrar. Lá você tem full acesso à minha pessoa e lá nós vamos fazer lives exclusivas que você poderá assistir e você vai entender coisas que a gente não pode falar aqui. Está bom?